Olá novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, dessa vez aula do sétimo ano, que vai estudar um pouquinho mais sobre a questão da escravidão negra e principalmente das formas de resistência. Eu sou o professor Ananias Neto, gostaria de lembrar para vocês que essa é uma aula de revisão de um conteúdo que possivelmente vocês já trabalharam no ano passado, lá no sexto ano, que a gente vai revisar para que vocês assimilem o conteúdo da melhor maneira possível. Vamos lá, gente, vamos ao tema da aula de hoje. A aula de hoje, África de todos nós. Basicamente, também que a gente vai refletir um pouquinho sobre as formas de resistência à escravização negra no Brasil. Vamos lá, gente, vamos ao primeiro slide para a gente compreender a aula de hoje. Diz o seguinte para a gente. Resistência negra. Prestem atenção nessa palavra importante, sétimo ano, resistência. Quero que vocês reflitem nessa palavra. Quando a gente voltar, a gente vai explicar um pouquinho mais como é que se deu essa resistência negra à escravidão, à escravização. Como já falei para você e vocês que participaram da aula anterior, já viram um pouquinho sobre a questão da resistência e basicamente sobre os quilombos. A gente vai trabalhar mais especificamente na aula de hoje sobre os quilombos. O que era quilombo? Em muitas localidades, o quilombo era chamado de mocambo. Em algumas regiões aqui do Amazonas, em algumas cidades, existem algumas comunidades rurais que têm o nome de quilombo e de mocambo. E muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa palavra e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá, gente, vamos ler um pouquinho a definição de quilombo. Quilombo ou mocambo é o nome que foi dado no Brasil a locais de refúgio de escravizados. Vamos lá, gente. Refúgio de escravizados fugidos. Geralmente de engenhos ou fazendas durante o período colonial e imperial, que representava o símbolo da resistência negra à escravidão brasileira. Então, gente, a gente está compreendendo que o quilombo é um refúgio de escravizados fugidos, que de certa forma conseguiam escapar dos seus senhores, geralmente era senhor de engenho ou até mesmo fazenda, e se estabeleciam em locais afastados, geralmente de difícil acesso, e ali construíam comunidade de ajuda mútua. Vamos lá, gente. Geralmente, o quilombo se instalava em regiões de mata ou montanha, difícil acesso. Aí vocês perguntam para mim, professor, por que eles se instalavam em áreas de difícil acesso? Justamente, pessoal, para dificultar a ação do senhor na hora de capturá-los. Então, era por isso que eles se instalavam em local de difícil acesso. Geralmente, em montanhas ou até mesmo em locais altos, justamente para eles avistarem ao longe quando uma tropa de resgate vinha para destruir esse quilombo. Então, gente, a gente vai estudar a partir de agora alguns quilombos célebres que ficaram famosos. Inclusive, eu creio que vocês, em algum momento da vida escolar de vocês, já leram, já ouviram falar sobre esses quilombos, inclusive um exemplo aqui da nossa região. Ok, gente? Vamos lá adiante para a gente entender o que a gente está falando. Vamos lá. Nesses quilombos, nesses locais de difícil acesso, nesses refúgios, era praticado a economia de subsistência. Professor, o que é economia de subsistência? Provavelmente, você já deve ter visto alguma aula de geografia, que a economia de subsistência é quando você produz tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Você consome o que você planta e, dessa forma, você consegue o sustento dessa comunidade. Ok, gente? Em alguns quilombos também, em algumas raras exceções, a atividade do comércio era bem aquecida, mas isso era muito difícil de acontecer, justamente porque eles eram isolados e não tinham contato com outros quilombos, ou até mesmo com outras regiões. Vamos lá, gente, adiante. Vamos compreender um pouquinho sobre o que o texto fala para a gente, no mesmo slide. Lá os escravos, ou escravizados, os escravos, tá, gente? Viviam em liberdades e criavam novas relações sociais entre si, se relacionavam entre si. Vamos lá, gente. A maioria teve existência curta. Por quê, gente? Porque quando eram descobertos, geralmente os senhores montavam pequenas expedições militares com o objetivo de reprimi-los e fazer com que fossem incentivados ou não fossem incentivados a existência de outros núcleos de quilombos. Adiante, muitos existiam no Brasil e centenas deles ainda existem, formando o que hoje chamamos de comunidades quilombolas ou remanescentes quilombolas. O que que vem sendo remanescentes quilombolas? Justamente, são descendentes diretos ou indiretos desses refúgios antigos que se estabeleceram. Existem inúmeros desses chamados remanescentes quilombolas. Aqui na região, é comum você ver algumas comunidades de remanescentes quilombolas e são amparadas por lei, diga-se de passagem. Vamos lá, gente, adiante na cartela. Vamos lá, gente. Vamos estudar um pouquinho, vamos conhecer como é que foi a relação que se deu no quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares. Onde é que ficou esse quilombo dos Palmares? Professor, eu já vi falar no quilombo dos Palmares. O senhor já falou em aulas anteriores. Eu gostaria de saber onde que fica, como é que foi construído, quem liderou esse quilombo. E, a partir de agora, a gente vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Vamos lá, vamos ver o que o slide fala pra gente. Onde é que ficou localizado o quilombo dos Palmares? Ficou localizado na chamada Serra da Barriga. Anotem esse nome. Serra da Barriga é onde era localizado o quilombo dos Palmares, que hoje fica no interior de Alagoas, que antigamente era a capitania de Pernambuco, na época do Brasil colonial. Foi um dos mais importantes quilombos da história do Brasil. Eram formados por escravizados, fugidos, os chamados quilombolas, das fazendas das capitanias da Bahia de Pernambuco e tornou-se um símbolo da resistência negra à escravidão. Quando se fala em quilombo, a primeira coisa que vem à cabeça, é o mais célebre dele, que é o quilombo dos Palmares. Vamos lá, gente. Pra gente concluir o raciocínio, constituído no final do século XVI, teve seu auge na segunda metade do século XVII. Olha só, gente. Durou quase um século o quilombo dos Palmares. Gerações e gerações de líderes conseguiram consolidar o quilombo dos Palmares até ser totalmente destruído pela ação dos fazendeiros que temiam que esse quilombo pudesse crescer ao ponto de ameaçar o seu domínio sobre os escravizados. Vamos lá, gente. Vamos entender um pouco mais sobre a questão da resistência negra e os quilombos. Vamos lá. Quilombos urbanos. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que vem ser um quilombo urbano. Urbano, como vocês sabem, são inteligentes, estudam geografia, quer dizer cidades. O centro urbano é o centro da cidade. Quando você fala comunidades de quilombolas urbanos, vocês logo veem a cabeça, comunidades quilombolas nas cidades. Aí vocês perguntam, professor, como assim? Não estou entendendo. O senhor falou ainda agora que o quilombo geralmente é um local escondido, refúgio. Como é que o senhor fala que existem quilombos nas cidades? Geralmente se instituía, gente, de uma forma colaborativa para que esses negros conseguissem de certa forma se estabelecer refugiados dentro de cidades. Aqui em Manaus, por exemplo, gente, a gente tem uma comunidade quilombola bastante famosa que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que é a comunidade de São Sebastião, aqui na Praça 14. É uma comunidade remanescente de quilombolas, desse link direto, também, de escravos fugidos. Daqui a pouco a gente vai compreender um pouco mais sobre essa questão. Vamos lá. Comunidades quilombolas. Muitas comunidades quilombolas resistem até hoje, tanto no campo quanto nas cidades de todo o Brasil. Na nossa capital, Manaus, aqui Manaus como eu falei para vocês, existe o segundo quilombo urbano do país, título recebido lá em 2014, localizado na Zona Sul de Manaus, na rua Japurá, quem tiver curiosidade de conhecer, eu recomendo, no bairro Praça 14. Olha só que legal, professor, não sabia disso. Existe um quilombo aqui na cidade de Manaus que resiste até hoje. São chamados de remanescentes quilombolas. Vamos entender um pouco mais sobre eles, gente. O quilombo urbano do Barranco de São Benedito existe, olha só, gente, há quanto tempo existe? Há 126 anos. Ou 127, eu creio que já atualizou esses dados. Naquele lugar, foi formado a partir da vinda de uma escrava do estado do Maranhão, que veio fugir do Maranhão para cá, e que teve guarita do governador na época, o negro maranhense, Eduardo Gonçalves Ribeiro. Eu recomendo para vocês que tiverem a oportunidade, quando essa pandemia passar, obviamente, de conhecer o museu Casa Eduardo Ribeiro, muito importante, que dão mais subsídios sobre como é que uma pessoa negra conseguiu ascender ao poder aqui no Amazonas e conseguiu, de certa forma, dar guarita para uma negra que hoje ajudou a formar, formou o quilombo urbano Barranco de São Benedito. Vamos lá, gente. Essa escrava, Dona Maria Severa Nascimento Fonseca, chegou a Manaus já liberta, trouxe a família e uma imagem de São Benedito que virou símbolo do quilombo. Portanto, gente, a gente tem um exemplo bem claro de um remanescente quilombola aqui no centro da cidade de Manaus. e é interessante você conhecer isso porque quando você conhece a sua história, você passa a se conhecer um pouco melhor. E como diz o nosso Gilberto Freire, o povo brasileiro tem um pé na aldeia e um pé na senzala. Professor, o que significa isso? Que a gente é diretamente descendente tanto de negros quanto de escravizados. A gente dá para notar pelo nosso biótipo. O biótipo do amazonense é geralmente uma pessoa de estatura baixa com cabelo liso que tem traços indígenas bastante bastante peculiares que formam a nossa sociedade que a gente conhece hoje. Então, gente, é interessante que a gente conheça a nossa história, conhecer de onde a gente vem para a gente valorizar quem a gente é. A gente não pode ter vergonha do que a gente é. A gente não pode se sentir ofendido por ser chamado de índio, a não ser se for de forma pejorativa, justamente falado para lhe ofender. Aí sim, você tem que buscar o seu direito, mas para isso é essencial que você compreenda a sua história. Tudo bem, gente? Conseguiram compreender o que a gente quer passar? Vamos adiante agora. Agora vamos adiante para a nossa dinâmica local interativa, que é onde a gente vai exercitar, que é onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que a gente passou. Vamos exercitar. Agora é a hora da nossa DLI. Ok, gente? Vamos lá? Eu trouxe algumas questões para vocês, vocês vão ler, refletir, e eu gostaria muito que vocês interagissem no nosso chat, que vocês respondessem a atividade via chat. Gostaria muito também que vocês escrevessem o nome da escola de vocês, de onde vocês estão falando. Se é aqui de Manaus, se é do interior do Amazonas, vamos interagir que esse é o momento que a gente vai utilizar justamente para conhecer de onde você é e que você possa compartilhar também uma experiência. Ah, professor, eu conheço o quilombo urbano de Manaus, lá o quilombo que sou Benedito, já fui lá, moro próximo a isso, moro próximo na Praça 14, conheço, ou moro na Praça 14 e não conhecia essa história do meu bairro, gostaria de conhecer um pouco mais, gostaria de compartilhar um pouco mais dessa informação. Ok, gente? Vamos lá agora, trouxe umas perguntas para vocês, a gente vai refletir um pouquinho sobre elas e em seguida eu vou retornar para a gente conversar sobre. Vamos lá, gente. Pergunta, o que eram quilombos? Expliquei para vocês o que era quilombos, para quem pegou a aula anterior também sabe o que é quilombo, e o que eles representavam, se vão responder isso para mim, tá, gente? O que eram os quilombos e o que eles representavam. Próxima questão diz o seguinte para a gente, explique o que as pessoas que habitam as comunidades quilombolas buscam atualmente. Ok, gente? Vocês vão responder, vão interagir com a gente e daqui a pouco a gente vai voltar para interagir um pouco melhor. Ok, gente? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto